Aê! Voltamos exatamente onde a gente parou, tá? Eu não fiz absolutamente nada. Ahn... E vamos continuar aqui. Vamos voltar pro nosso navio e continuar destruindo os para-raios da ilha. Tá, as ilhas, né? Quem estiver chegando no vídeo, dá like, comenta, se inscreve. Ó lá. Ahn... Eu vou vir dire... Eu vou vir pra cá primeiro, pra frente. Se eu bater com força. Não, não tem como bater o navio, não. Aê, pra cá. Eu tenho que andar pela estra... Ahn, não, não precisa andar pela estradinha, não. Eu tenho mania de andar pela estradinha. Mar do pesadelo, estamos chegando em outro lugar aqui, hein? Eu não vou salvar, não. Quer dizer... Eu vou salvar porque a gente tá em outro vídeo, né? Agora, né? Tomara que não falte luz. Faltar luz, fudeu. Ahn... Blá, 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 blá. Vou poder destruir com o meu gancho. Não é pra cá, tá muito alto. Pra cá também é muito alto. Toma! Toma! Nananã... Nananã... Tarantã... Ok. Ahn... Cancela aqui. Você foi cancelada. Haha. E... Ah, defendi. Eu tô aprendendo, hein, galera. Não morreu ainda, doido? Vai morrer agora. E... Toma. Vai, atira em mim, covarde. Defendi. Combinhos. Eu quero recuperar ponto, vai. Como o esqueleto é fraco contra dano físico, o combinho físico é um combo muito poderoso, né? É um combinho da desgraça. Pra cá... Ué, quebra? Ah lá. Pensei que eu fosse ter que descobrir alguma coisa pra quebrar. Meme esquema. Bate aqui. 3, 2, 1 e... Piu! Ah, droga. Cancela a menina. Canceleu o Twitter dela. Aí. Ahn... Maluco? Hoje vai ter panelaço. Ah, não deu pra matar. Não deu pra... Não deu pra acertar os dois. Vamos usar o arremesso aqui, então. Beleza. Essa aqui dá pra matar. Eu vou usar um dano em área meu e depois o da... O da Valerie. Ah, explodiu os dois. Cacete, cara. É muito dano, doido. Maluco! Uma vez que tu pega o jeito... Tu descobre que teu grupo é super overpower. Morreu todo mundo. Todo mundo. Todo mundo morreu. Pra cá... Tome! Olha! O que que eu faço aqui? Porque eu não vou ter como... Eu vou usar o panelão. Vamos lá, panela surpresa. Meu amigo, é muito dano. Queda da bolha. Ah lá, o gordo é a bolha. A queda da bolha é o gordão caindo. Essa musiquinha é tão maneira, né? Meu amigo, não mata não. Porra! Eu vou bater aqui com o arco crescente, que se eu errar o Lumerangue... Eu mato alguém do grupo. Beleza. Gar... Bate. Ah, ela resiste a dano físico, né? Agora que eu me liguei. Essa daí é a desgraçada que resiste a... Vem lá. Facada nas cuestas. Ah! É por aqui. Vamos lá. Jogar aquele... Ah, é por aqui. É por aqui. Pensei que fosse pelo pilar ali. Então cada para-raio vai ser diferente, né? Eu vou ir pra lugares diferentes toda hora. Simbueira. Simbueira. Let's go, man. Dá um medo do navio não estar aqui, né? Mas ele simplesmente brota do nada. Eu tô indo certinho? Eu acho que eu tô indo certinho. É... Pra cá... Eu tenho medo de não... De ter alguma ilha pra explorar e eu não tô explorando. Mas acho que não vai ter, não. O que que tem na água, hein? Acho que não tem nada na água. Eu pulei à toa. Opa! Ah lá! Emboscada! Logo a galera do mal... Ahn... Ué! Mano, tem alguma coisa errada. A personagem não tá atacando mais a daga. Ela para antes. Vai! Caramba, miraram tudo no gordinho Tudo preconceito com o moleque Troca Golpe impetuoso Vai matar umas duas Ou três, na verdade Ah lá, matou três, cara Acho que eu vou curar todo mundo Não custa nada Vamos lá Pronto, topa geral e defende o tiro Ah, não defende o tiro Eu sou um imbecil Pronto, finaliza aqui, acabou Tentaram emboscar a gente, as caveirinhas Não funcionou dessa vez Tem alguma coisa na água Deixa eu ver aqui Olha Acho que eu vou só Acho que eu vou dar o arco crescente E depois vou usar a panela São as únicas coisas que vão dar dano aqui Meu amigo Vai lá Panela surpresa Alá, rakba Alá, rakba Procurar a Valerie Procurar a Valerie Mata aqui Realmente esses inimigos são mais fracos Pra Valerie Do que pro Pro outro personagem aqui Como é que eu destruo? Ah, isso aqui vai ser por cima Beleza, pelo que eu tô vendo Ou dá pra destruir por aqui? Não, não dá Dá pra descer por aqui Mas não dá pra destruir por aqui Vamos lá Beleza Já foi um Outro Outro Agora é só vazar Agora nós vamos enfrentar o Stormcolor Ah, fiz o drift maluco Velórios e Furiosos Ponto do Turbilhão Ponto do Turbilhão Ué, peraí Pra cá tem o que? Não tem nada não Ué, pra que que eu usaria o gancho aqui? Acho que não tem nem como usar o gancho aqui Ah, eu vou usar agora Olha, mano Às vezes o cenário é meio confuso Pular pra cá Eu volto tudo, né? Beleza Ei, tá salvando Ei Stormcolor As marés trouxeram invasores ao meu domínio Viemos para libertar o Vespertini da sua maldição Ah, é como marujos da água doce Chama o meu navio agora? Não importa Isso termina agora E assim, minha autoridade é desafiada mais uma vez Sou o Stormcolor O mar do pesadelo corrompe todos E por fim consome todos Se querem tentar a sorte, é melhor acertarem o alvo Pois agora a tempestade chama Maluco É um pirata mesmo, hein? O senhor é o bichão mesmo, hein? Vai tomar um Big Bang Ataque Vamos fazer um escudo lunar aqui no grupo? Meu amigo Beleza Ele dá dois ataques Ele não é tão forte Pelo menos o ataque dele Eu tô sem a Valerie Beleza, faz isso aqui Troca pro cara É o seguinte, cara Eu até posso bater com o Galo aqui Com o moleque aqui Vamos bater Ele vai usar um Rasen Gun Ah, só deu dano na menina Vamos lá Panela surpresa É o Bip da Vaca Louca Carai Ei, maluco Vamos lá Vamos precisar da Da Ninja Como que eu dou quatro porradas? Olha, eu posso fazer o seguinte Ela não tem Ela não tem o suficiente Perrou aqui Deixa eu pensar aqui Vai ter que ser o Galo Depois ela Pra bater Não Bati com Z Eu sou burro Agora já era Tinha que ser o Galo Depois ela Pra gente poder Poder proteger O grupo de tomar muito dano Agora já era Vou tomar 100% Vamos ver o dano que isso vai dar Ah lá, mano O que que ele fez? Meu amigo Que Caramba, véi O cara voltou montado em Poseidon Que porra é essa? Ahn Vou ter que atacar aqui normal Mas eu vou atacar com quem? Com a menina Eu acho que eu vou usar o moleque Só pra gente enfraquecer o combo dele ali Hum, eu deveria curar o grupo, mano Vamos curar o grupo, vai Eu vou topar o grupo agora Botar escudo no grupo Pra gente não morrer Pra gente não morrer pra esse ataque aí Ele vai usar de novo lá O cavalinho marinho Ah, tomei Uns dois ataques Eu vou curar todo mundo Eu acho que a Valerie não faz nada nessa luta, mano Puts, pior que ela faz Agora que eu tô vendo Bom, eu vou usar a nossa personagem aqui Eu não tenho nem como Sequer usar uma Um combo aqui com ela Vamos trocar pro Gaur Vamos usar Recuperação de vida pro grupo Pra ele, no caso Caramba, quando sobe o negócio Tem que Tem que fazer alguma coisa Pra não dar corrente elétrica Ah, defendi uma Uma espadada, cara Caralho Vou dar um Big Bang Ataque nele Bufadão 108 É um bom dano Ele vai usar Soberanão das Marés De novo Eu vou trocar Olha Vamos só bater Normal aqui O Zé Vai morrer Não tem o que fazer Cara, não morreu Eu consegui defender Ele dá 3 hits Nesse combo aí Maluco Que luta foda Essa daqui Cara O cara Tá arregaçando O grupo Recupera a mana Eu vou usar um item aqui De recuperar Uma geleia Ah, defendi Essa é a eletricidade Não é? Tem que lembrar o nome Dos ataques Eu acho que a menina Consegue bloquear Esse ataque dele Vamos ver Ah, bloqueei Otário Agora ferrou Deixa eu pensar Aqui Eu vou ter que usar O Lumerang Vai dar 4 de dano O Lumerang Ok Agora é o seguinte Combo Golpe X Vai dar pouco dano Eu acho Vamos ver E só dá 2 de dano Físico Né? Espada Não consegui Defender E olha Que eu tentei Meu amigo Curar o grupo inteiro Meu Tá bom Peraí Vou ter que usar o Lumerang Aqui de novo Ok Seguinte Vamos usar uma habilidade De combo Só pra recuperar O ponto aqui Defendi 2 Caramba Vou dizer uma parada Mano Esse boss É difícil Ah lá Ganhamos O Pamo O Pamo de nível Ainda Vamos pegar Ataque físico Pra ajudar A finalizar Uns personagens Mana Pra poder usar Mais habilidades Com ela Vida Mana 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 O Galo é forte Não preciso de nada Não Talvez Defesa física Não Acho que ataque Mágico Vai Pra panela Dar mais dano Não Ufa Conseguimos Os tremores Estão fortes demais Vamos sair daqui Pro navio O Vespertini Está feito E agora Nos seguramos Enfim livre Finalmente Acabou Hortense Isso sim É bom demais Olha Eu sei que você Não tem sossego Há um tempão Mas Ainda tem um pessoal Que precisamos ajudar Claro Acho que te devo Uma Seus amigos São meus amigos Também Me levem Até eles Ok Então a gente Tem um navio Agora Tipo Pera A cidade Não tinha sido Já está Já está Consertado Um pedaço Quanto tempo Levou Mas tenho que admitir Que o monstro Marinho Me deu medo Ele se chamava Hidra Leão Sei não Mas era enorme Ah Espero que a Hortense Me deixe fazer Umas perguntas Tenho tantas Ah Passou um tempinho Um time skip Essa é uma missão Que merece Minha ajuda Então Temos um acordo Sim O navio é seu E eu vou ser sua navegadora Eu só naveguei com ele uma vez Mas garanto que posso fazer isso de novo O que você sabe? O bastante pra perceber seus disfarces Você é um deles, né? Esquenta não Eu não conto Então Esses dois guerreiros do solstício Vêm junto pra ajudar? Eu esperava que eles acabassem vindo Se eu os ajudasse primeiro Bom Então acho que temos uma chance Hortense Eu Não precisa Te devo uma Por ter me tirado Literalmente do inferno Lembra? Eu Obrigada E aí Navegadora O nome é Hortense Me chame assim Tá É que dizem as histórias Que na sua época Você tocava muito bem O bandolim Era um bandolim Oitavado O garoto Ela venceu Pode ficar bem melhor Bem vindo Mãe Poucos Algumas pessoas Quem quiser partir para uma nova terra Suba a bordo A ira fica a nordeste de brisque Não se esqueçam de usar o mapa Se precisarem Rapaz Olha só Vamos explorar? Ao invés de usar o mapa Olha Olha Como que entra aqui? Como que entra aqui? Como é que entra aqui? A ilha é lá em cima Mas tem coisa para olhar Caramba, mano Ah, esse é o começo, não é? O comecinho do jogo não é aqui? É, olha lá, mano Maluco Como é que eu faço para voltar Para cá, para cima? Não tem como, não? Não tem um porto, né? Não tem docas Para a gente parar Com o nosso barco aqui Beleza Eu vou só vazar, então Deixa eu vir mais para baixo Aqui para ver o que tem Vou abrir o mapa Olha Dá para pescar A ilha fica a nordeste Não se esqueçam Ah, ela não deixa Ela não deixa eu explorar Ela não deixa eu explorar O mapa, cara Eu quero Explore the map Carai Olha Olha Tá bom Menina Menina zumbi Eu já entendi Onde fica a ilha Pô, mas me deixa Explorar um pouquinho Opa Aqui também não vai deixar Aí É muito chata, né? Ah lá Um portal Uma espécie de templo Beleza Eu vou Parece que eu vou direto No No local lá Não é essa Olha o rosto Da parada Ae Chegamos Caramba Tá cheio de Árvore aqui É um bom lugar Para as pessoas morarem Fazer casa e tudo Beleza, pessoal Tem bastante madeira Aqui para começar A construir casas Vamos ao trabalho Quem souber usar o machado Podia já ir começando Posso fazer isso Vou preparar um ensopado Para nos manter bem alimentados Se alguém precisar De uma tarefa É só me falar Beleza O cara vai pescar Ah lá Cortando árvore com pé A outra com cajado Que porra é essa? Tudo errado, mano Por que eles não fizeram Uma animação Com o machadinho na mão? Seria muito mais interessante A outra cortando a árvore Com o TNT, doido Que isso? Maluquíssima Lá Construa sua própria cidade Ganhar um achievement Beleza Aí, desmatamento Hein? Caralho Mas tá tudo bem Esse pessoal precisava de casa Alguns dias depois Tá tudo indo muito bem Zé, eu, Valerie Posso falar com vocês Um instante? Claro Que foi Vamos cortar lenha Mais além Na ilha E achamos uma entrada estranha Espera Alguém se feriu? Não Saímos imediatamente Porque o lugar Parecia meio sinistro Pensávamos que a ilha Fosse deserta Nós vamos lá Agora mesmo Valeu Você poderia avisar o Gal Estamos de volta Assim que possível Ok Ah, não dá pra vir pra cá Não dá pra vir pra cá Tem que ir direto onde o cara falou Vamos pescar? Ahn Casco duro Tem dois pra gente pegar Que são novos Ahn Nossa, esse é rápido Meu irmão Esse é novo, hein Mandibulaço O nome do bicho Caramba, cara Que peixe forte da porra Vem cá Vem Ah, arrebentou Filha da puta Ah, eu vou te pegar de novo Desgraçado Vem Por que você tá indo pra aí, mano? Aí Quando ele pular A gente tem que Dar um puxão Pra pegar ele no ar Caramba, doido Esse peixe é forte demais Vem cá Ah lá Peguei ele Haha Vai vir Vai vir Ah lá, cara Ele fica em círculos Aqui no final Eu vou pegar você Filha da puta Você não vai fugir de mim, não Que isso, cara Vamos pegar ele, mano Esse bicho é muito ignorante Ah, não Não é possível, cara Pega a isca aí Desgraçado Cara, foi lá pra trás De novo, mano Ele vai ficar dando pirueta Aê Maluco Acabou, né? Caramba Pegamos todos aqui Vamos vir aqui Ah Nadando no meio Dos peixes Ah Tudo Filha da puta O que que tem aqui Desse lado? Nada Tudo Tudo Um peixe Safado Não tem nada Aqui, né? Vamos só Embora Então Cripta Cripta antiga Ok Esse lugar Parece enorme Mas não sinto nenhuma presença maligna Parece tão antigo Veja só Visitantes Hã? Bem aqui Bem aqui A sua direita Bem-vindos A cripta Você é um lampião falante Sou A caminhante da cripta Mas devo admitir Minha chama Minha chama se apagou É meio difícil Dar boas-vindas A visitantes Você, garoto solar Poderia me dar uma luzinha? Hã? Claro Ah lá, mano Caramba Agora sim Por favor, me sigam É por aqui É um cavalinho Que porra é essa, mano? Tem um baú ali Pois bem Quem vocês vieram homenagear hoje? Sei lá, mano Kojima? Ah, nós não viemos aqui pra isso Não? Trouxemos um grupo de refugiados pra esta ilha Sem saber que Era habitada Bem Tecnicamente Não é Então Tem pessoas que vieram morar perto da cripta É isso? Sim Se você não se importa É muito importante que elas fiquem seguras Ah, sem problemas Visitantes, vizinhos Quanto mais melhor Tudo que eu quero é que as relíquias da cripta sejam apreciadas Esse lugar abriga milhares de pedras, estátuas e monumentos Dedicados à memória dos primeiros construtores E visionários deste nosso mundinho E são milhares mesmo Podem ficar à vontade pra apreciar o local e seus monumentos Se estiverem à procura de uma peça em particular E tiverem as coordenadas Terei o maior prazer de mostrá-las a vocês Caso contrário Eu lhes asseguro que essa cripta é inteiramente neutra e opcional Então se quiserem Podem prosseguir nas suas aventuras agora mesmo Fiquem à vontade, viu? Ah, é uma dungeon, né? É uma dungeon Nossa Tem lei em real Ah, galera Toa True Hero Lock Bilal Bilal Moulins Cara, isso aqui sabe o que que é, galera? É a ilha dos desenvolvedores, mano Em honor of Kevin Forget Paul Forget Paul Bill Hart Cara Isso aqui é a... É a ilha dos desenvolvedores O que? Team Chase Cure Childhood Cancer Ah, grupos que ajudaram no crowdfunding, né? Nossa, isso é muito legal, mano Eu vou ler cada um Mr. Musty Toasty Olha isso, cara Isso é muito legal, velho For my daughter, Sarah Grace For the best pet, Marvin Cromey Olha isso, mano Eu vou... Eu vou... Eu tô lembrando agora Ah, do Chain Decals No jogo Chain Decals Você tem a ilha dos desenvolvedores também São várias espadas, assim, no local Ahn Schedule Lily, Andrew Oh, mano Pera, é muita gente? Meu amigo Não dá pra ler todo mundo, não, galera Ahn True Protector of Community Warlock Kadashi Maluco Muito foda, cara Eu queria ler o nome de todo mundo, cara Mas é muita gente Sarah, Noemi e Nathan Ah, tá em francês Vocês são o raio de sol da minha vida Nunca mais parem de brilhar Alguma coisa assim Ahn Vou amá-los pro resto E sei lá, mano Papai ama vocês mais do que tudo Alguma coisa assim Eu não sei francês, não Se alguém souber, traduz aí Ahn Ah lá, os gatinhos Uma das melhores aventuras começou em 2008 MP e Joe Um não nasce guerreiro Se tornam um Caramba Devem ser content creators, né Essas estátuas aqui Cacete Doido Tamanho dessa porra Meu irmão Meu irmão Eu queria ler o nome de todo mundo Mas não vai rolar, não Ahn Eu planejo viver pra sempre Ah, quem Quem são esses Stephanie Cobb Ahn Eu tenho 99 problemas Mas perder a minha vida não é o deles Fog Galera, quem conheceu os Content creators Provavelmente são as estátuas grandonas Comenta aí, mano Ó A morte é inevitável Aproveite a vida Blá, blá, blá Benjamin Egbert Um healer Ah, esse aqui é Cara, com certeza o pessoal que fez Estava inspirado, hein Meu amigo Quanta gente Olha isso, cara Tô tentando achar algum brasileiro, galera Será que tem algum brasileiro aqui? Tem um italiano aqui, ó Mas será que tem algum brasileiro aqui nessas Cara, isso aqui é infinito? Não é possível Infinito não, né? O número de pessoas que ajudou no jogo não é infinito, mas Pera aí André e Mateus Ai, não é brasileiro não Magic Meu Caraca, velho Eu quero sair Mas eu fiquei preso aqui Eu quero achar um Eu quero achar um BR Esse cara tem cara de brasileiro Acho que não tem, cara Ai, cacete Vamos ver mais um aqui Antes de vazar Acho que dá pra vazar pisando na paradinha azul, né? Ó Memória de Rebeca Cruz Por Mike Onyx O Cassie Clayton Se não é nome de brasileiro não Beleza Bom, galera Eu vou vazar aqui Cara É muito foda eles terem colocado uma área tão grande Pra quem ajudou no jogo, né? Cara, é tão grande Ah, eu posso Ah Que interessante O youtuber que quiser se ver aqui, né? Que ajudou Ele pode só vir na área em que ele está, né? Tipo Eu posso vir aqui e achar a pessoa Interessante É só uma homenagem Os quadradinhos ali Match Caramba, mano Bom, galera Eu acho que já deu por esse vídeo, né? Vamos voltar lá pra fora e salvar Cara, eu fiquei muito feliz com isso aqui Será que um dia nosso canalzinho vai ser homenageado num desses aqui? Ah, mano Eu duvido muito Mas Quem sabe Um dia, né? Vejo vocês no próximo episódio de Sea of Stars Um joguinho que Tá me pegando aos poucos Eu vou Eu tenho que admitir Mas eu tô gostando Fui